Vai subir Vai subir pra onde? O Gigante tá voltando Quer ganhar no tapetão? Eu vou subir Os caras que começou ali Não, não, não Não, não Achei que ia apanhar agora Vou te amar Gigante, não pode ficar na Série B Não, não, não Subimos, caralho Tamo junto É Série A, pô Série A, não bora Não dá nem pra explicar Final feliz, final perfeito O Vasco subiu pra Série A Só que o que você não viu esse jogo você vai ver agora Entrei no campo Ganhei camisa de jogador Você vai ver tudo AGORA E tu é tudo grande aqui Mas o Vasco é maior Vai subir, vai subir Vai subir pra onde? O Vasco voltar pro lugar dele Série A O Gigante tá voltando Caralho, otário Mas tudo passa de viúva do Romário Por que o Vasco sobe? Porque o Vasco é do caralho Quer ganhar no Capitão VASCO Vai pra cima, Itoana A torcida do Vasco chegou aí perto VASCO Eu vou subir Eu vou subir Você deixou o aniversário da filha pra ver o Vasco Larguei a festa dela lá, daqui a pouco eu chego O que é mais importante? Hoje é a Copa do Mundo Hoje O que o Vasco tem que fazer pra subir? Só empatar baixo Só empatar Vem mais nem do ano Tem a voz grossa, meu? VASCO Eu não vou voltar pro Rio Vou ficar em São Paulo Vai fazer o que em São Paulo? O Terro, porra VASCO VAMO SUBIR Quanto você tá sofrendo hoje? Nada Acho que já subiu, porra Primeiro gol vai sair com menos de 20 minutos O Vara, o Vara aqui, o Ju chegou Bom jogo pra vocês ali O que você acha do Vasco? A bosta E aí gata Sabia que não vai dar pra brincar de esconde-esconde com você? Que não dá pra achar uma gata tão linda assim Eu não te daria depois dessa É nóis! São Paulino aqui Eita! Fizeu barriga do capeta! Pô, pintar o oio, meu Ai que lindo Aí ó Qual promessa vocês vão fazer se o Tony subir? Arrumar uma namorada Existe um milagre se arrumar alguém Tá louco, vocês mereciam agora parado, hein? Vai dar uma pintarinha, hein? Maravilha Cazé, você vai fazer falta Mas hoje Por que Cazé vai fazer falta? É chão brabo, tá? Ainda É o Vascão, faz tudo por nós Ele disse que quando o Ituano ganhar é um ano sem vídeo O mundo é clássico, porra E o vermelho é rival O Ituano e Vasco ser clássico é doideira também, né? É camiseta do Flamengo, porra A gente sobe, o Vasco sobe, porra Pode vir, Vasco Quer que é Ituano, caralho? Vocês esperavam que o Ituano ia subir da Série C pra B? Lógico que não Vim pra B é pra A E o Vasco hoje Não E o Vamos pro Caralho Vai tomar no cú, Caralho Pais, gol E o Camarote do Ituano numa pista de skate aqui, ó E fazendo o que? Faixa VIP Que Camarote, tio? Cê é louco? Me dá 5 mil pra me apostar nas testes, Cartolouco. É só você usar o cupom, Cartolouco, isso vai ter muito bom. Ah, então eu vou apostar agora nas testes. Aposto agora? O Vasco hoje 2x0, certo? Eu vou apostar, eu vou apostar. É que os vídeos aí não dá. Vai cê é louco! Salve aí, vem o Vasco! O Ituano vai subir e o Vasco vai ficar mais um ano na Série B. Todo dia o Brasil todo é Vasco. O que representa pra cidade de tudo que tá acontecendo hoje? Hoje é Vasco. É Vasco, pô! Corado! Qual o melhor que você faz, pô? Daqui a gente tá vivendo, vai contar pro nosso filho que vai ver o Ituano subir pra Série A. E vai subir, caralho. Por que o Ituano vai subir? Porque ele é o melhor de todos. Tá a torcida do Vasco quando cai do Ituano. A Cavalaria, sai aí, sai aí. Sai lá, Cavalaria. Vão os caras fomeus ali, ó. Vem! Calma, Caetano. Acabaram, Caetano! Tô vendo, tô vendo. Olha que virou, isso daqui! Virou uma zona de guerra isso daqui. Tô vendo ali, ó. Puta susto do caralho. Achei que ia apanhar agora. Olha aí, caralho. Toma no cu, caralho. Toma no cu, caralho. Essa bosta aí, ó. Olha aqui, ó. Toma no cu, caralho. Mas eu acertei uma deles. Mas não corre não, entendeu? Nós tá junto. Vai se formando um tema terrível, meu amigo. Vai tomar no cu, Vasco, filho da puta. Aqui não, bagulho. Aqui o bagulho é louco. Tomou borrachada aqui. Vai tomar o pau lá dentro agora. O que tá melhor, o Itoano ou o seu cabelo? Eu acho que é o meu cabelo. Sabe quanto a CBF paga pra quem sobe da Série A? Nada. Isso mesmo. Mas você pode ganhar bastante investindo moedas, ações, moedas, moedas criptográficas. É óbvio que é na OctaFX. Você consegue estudar o nicho, as notícias e faz suas previsões. As melhores condições estão na OctaFX. Você não paga a comissão e ainda tem uma conta de 5 mil na demo pra você aprender. Além de ajuda de especialistas. E os mercados de moedas criptográficas são os melhores, é óbvio. Na OctaFX. Você consegue negociar as moedas a partir de 100 dólares. Você também usa sua carteira pra fazer seu depósito em qualquer hora e qualquer lugar. Vire um membro da comunidade OctaFX pra render seu dinheiro e ser feliz. O vestiário do Vascão tá aqui. Imagina a expectativa que tá lá dentro antes de começar o jogo. Como que tá o clima no Vasco pra esse jogo assim? Que time de sextões? São Paulo. Santos, pô. E por que é Ituano hoje? Confiante, bem, positivo e lá dentro pra gente pra resolver. Ninguém suporta mais o Vasco do Casimeiro. Banheiro de estádio com o que é o Vasco. Opa, lavou a mão? Não, não. Hoje não. Banheiro aqui é bom? É, é bem aceitável. O que que é pipoca, Sabará? A melhor pipoca de Itu. Quanto que é a pipoca dele? Dez reais. Deixa o Vasco ganhar hoje. Aaaaah! 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 O bagulho é a história, velho. Nunca na história aconteceu isso. Quero que se foda o Vasco. Primeira vez que fizeram o ingresso. O último, se eu não me engano, foi de São Paulo. Mas hoje é Ituano. Bota sua camisa. Tem que ter, né? Glorioso. Kamehamehameha. Os times jogaram o jogo. Isso vai acontecer. O Ituano vai subir. E o Vasco vai ficar mais um ano na sede mesmo. O banco fica do lado de vocês aqui. Ó, o Palácio é reserva do Vasco. Palmeiras sumou o jogo de 2022. Ituano contra Vasco. Palmeiras não tem mundial, hein? Vasco por dentro. Aqui, ó. Reclamando de pênalti. Parece que foi pênalti. Pro Ituano ou pro Vasco? Pro Vasco. Cês tão torcendo contra Ituano, caralho? Parece que foi pênalti pro Vasco. O Vasco ganha essa.. Ela expulsou a porra. Ela expulsou a porra. Ela expulsou a caralho. Pênalti pro Vasco, vai. Pênalti pro Vasco. Pênalti pro Vasco. Vamos. VAMO. Calalho, porra! Calalho! 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 Calalho. Calalho, porra. Boa! O Vasco! Vai, vai! Vasco. Vai! 1 a 0 Vasco, 1 a 0 Vasco, 1 a 0 Vasco, mas tem que virar, tem que virar, o Bangu é maior que o Vasco. O que você está achando do Ituano? Se fosse com a camisa do Flamengo, não reservava. O Vasco não pode subir. Mesma lesão do Neymar, fissurei o quinto me atrasar. Pega, lesão de jogador. O Vasco meteu o gol com 5 minutos de jogo, como vocês estão agora? Loco, louco, 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 louco. Volta perigosa para o Vasco. Pode filmar o gol, agora o segundo. 1 a 0 Vasco, é o clima que está tenso. O Vasco é emoção, é prazer. Vaz, gol de Ituano. Vai matar de coração ainda essa porra. Sobe, finta, louco. As ativas do Vasco sempre acompanham. Por que vocês não abandonam? Essa porra, revanche! É aquele amor de pai pra filha, você não abandona muito. Pariu! Meu Deus! Vamos virar o jogo pra subir. Eu sei, mano. Cara, tá foda, cara, tá louco. Porra, Aniel! É porra! Vai na bola, desgraçado! Com o meu, acabamos o jogo agora. 1 a 0, 1 a 0 mais. Bora, Pieck! Peralho! Tomando um puta no PEC! Luiz deu simulação no Raniel, deu amarelo pro Raniel. Contra tudo e contra todos, sempre, mano. Que festa absurda na cortina do Vasco! É o Vasco! Olha o logo do Vasco! Final de primeiro tempo! O Vasco tá subindo! Seria a porra! Mas no que veste, ganha tudo, caralho! Aqui é o Vasco! Flamengo, filha da puta! E nós vamos te pegar no Rio, caralho! Eu preparei um quartaz pra entrar no estádio e pedir namoro. Eu te amo! Aceita! Aceita! Eu preciso falar da Steak! É a melhor casa de aposta do Brasil! É do mundo! E é aposta sem risco! No seu primeiro depósito de 50 a 150 reais! Você não perde nada! Se perder, aposta! Vem na Steak! Vem com a gente! Aí, ó! Pode jogar cassino! Você pode jogar vários jogos de campeonatos europeus do mundo todo! E sempre com a melhor ódio, o melhor pagamento! E paga muito mais que as outras! É Steak.com! Só que tem que usar o cupom CARTOLOUCOS pra você ganhar um dinheiro muito bom a mais! Cupom CARTOLOUCOS na Steak.com! Te espero lá! Tamo junto! Vai dar voz com o Ituano! Começou o segundo tempo! Vamo Ituano! Vamo virar Galo! Os reservas do Ituano saindo pra aquecer, agora acabou de cruzar o segundo tempo! Foi quase gol do Vasco! Pau no cu do Vasco! Andrei foi expulso! Agora 10 contra 10! Agora é nós! Agora é Galo! O que é Galo? Vai dar uma boa 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 boa! O Jorginho quis tirar um! A comissão não deixou, agora vai entrar ó! Jorginho! Reserva do Capu! Grada puta! Chegar com a chance clara! Subiu pra série! Foi foda demais! Emocionante pra caralho! Vamo Galo! Vamo Galo! O Ituano no ataque é tensão absurda aqui no Novelli Junior! Surreal! Surreal! Ele chutou a banana pro céu! Quase o Ituano empata o alto! É por isso! Pra cima Galo! Anel! Seu baloso! Anel! Seu baloso! É do seu tamanho! Tá com 50kg nas pernas! Seu bosta! Pergunta a Merov! Já fez Merov? Eu amo! Taca a minha cara... Aperta! Vai aí porra! Ganhou! Falta 10 minutos pra acabar o jogo e o povo tá indo embora! É tua figurinha? É tua figurinha? Não, não, não... Jogo tá acabando! Vamos subir Vasco! O Vasco! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê! Olê, 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 olê! Tão minutos pro Vasco voltar pra Série A! Deixa acabar o jogo, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! É Vasco, porra! Ninguém explica o jogo! Ninguém explica o amor! Eu vou te amar! Eu vou te amar! O meu varela eu vou festejar! Aí, jogo tá acabando! Emocionante demais! Vasco voltar pra Série A! Gigante! Não pode ficar na Série B! Com uma torcida dessa ainda surreal! Surreal! Eu vou festejar, me cantar, outra vez! Eu vou festejar, na barreira eu vou festejar! Tá acabado! O Vasco tá na série, ó! Tupiu, pro caralho! Eu vou chorir, pro papai! Vasco! Que bom, o Vasco! Aqui é o Vasco! Aqui é o Vasco, porra! Aqui é o Vasco! Subiu, porra! Olhei, 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 olhei! Ei, Lene veio pra torcida mesmo! Tamo junto, tamo junto, moleque! Caralho, tá indo! Que da hora a camisa que o Thiago usou! Essa camisa aqui é histórica! É Série A! É Série A, porra! Cê merece! Série A, moleque! Série A, vambora! Que não vote mais nunca! Desce lá! Não dá nem pra explicar, mano! De que que você é, pai? José Vitor! Especial demais! Eu como um bom Vascaíno, esse momento aí, especial demais! Doutor, como que a família viveu esse ano no Vasco? Ah, muito sofrimento, né? Acompanhamos todos os jogos, a gente sofreu bastante com o time do Vasco! Se você voltar, preste a acontecer! É isso! Acho que o grupo aí trabalhou bastante, eu já peguei na metade! Merece pra caralho esse acesso! Mereceu pra caralho esse acesso! Sofreu de novo aqui, né? Na graça a Deus deu certo! Conseguiu atingir o objetivo, né? Final feliz, final perfeito, como tinha que ser, como foi durante o ano, cara! A gente pôde contribuir durante todo o ano, essa construção do Vasco pra Série A e... Hoje não foi diferente, cara! Quando você sabe quem você é, o lugar que você ocupa, o que você representa, cara, você não perde o foco! Você segue no seu caminho e realmente valeu a pena e eu farei tudo de novo! E o Vascão voltou pra Série A! Que grande Deus mora o jogo da história do futebol que foi aqui hoje! Dê seu like, se inscreve e eu te amo! Parabéns, Vascão! Tá de volta e parabéns, Oitono, pela grande companhia! É A!